Como é que vai ser a festa? Então, a gente está vindo com essa tenda, graças a Deus a cultura está grande E assim, reservei um espaço totalmente, como posso dizer, um ambiente top, um ambiente agradável Um espaço grande, com várias atrações, DJ Belmonte, DJ Emerson Aguiar, Angel Borges E o nosso amigo Vinicius Diniz E estou tentando fechar mais parcerias, né, para deixar o ambiente mais agradável Vai ter segurança, banheiro químico, fazer de tudo para atender o público Juan, o trabalho de vocês ainda está aberto para mais parcerias? Tipo, a pessoa quer ser parceira ali, divulgar o produto dela, divulgar a empresa Pode procurar o Juan? Sim, sim, pode me procurar aqui, a gente está aí à procura de parceiros Quem quiser ser parceiro da tenda Apocalípticos, pode contar comigo, pode vir comigo Que a gente senta, conversa, tá bom? E a gente está aí, se Deus quiser, vai ser uma das melhores tendas Está muito divulgada, mas graças a Deus, a nossa tenda é a procura da grande E vocês têm uma promoção que é a venda de ingressos antecipados Que só vai até o dia 20, como é que está sendo? Então, a gente fez esse desconto 30 reais até o dia 20, a pessoa pode comprar comigo, entendeu? Pode vir no meu direct, vamos deixar o arrobazinho lá, no meu telefone 30 reais até o dia 20, após essa data, só no dia Porque eu vou articular o valor ainda A gente está marcado para começar a partir das 8 horas 8 horas, Deus quiser, vai começar o evento Nossa tenda vai estar funcionando E vai até as 5, 6 horas da tarde, dependendo de como vai estar o ambiente Como é que está a programação para a cavalgada? Aquela pessoa que comprou o ingresso ali, ela pode procurar Na verdade, ela pode comprar a cerveja, a sua bebida em geral Lá no local também ou ela tem que levar? Como é que vai ser? Então, a pessoa pode levar a sua bebida, sua geleira Bebida de preferência Acabou, a gente vai ter bebida no local para vender A pessoa quer comer, vai ter a parte da comida para vender Sem nenhum problema E pessoas até do interior estão vindo para prestigiar a tenda Apocalipse Sim, sim, sim Gente de Brasileia, Chapuri, Capixaba Brasileia, São Paulo, está nos pessoas abertando E Porto Velho Qual o recado que você deixa aí para as pessoas que querem participar da cavalgada Querem assistir a passagem ali das comitivas De um local bacana Mas que depois que acaba também A festa continua ali na região da Chico Mendes Então, faça o convite aí para Galera, quem quiser participar da tenda Apocalipse Pode vir comigo Vou deixar o arroba, vou deixar meu número Para você participar, curtir, se divertir E ver a passagem do trio elétrico das comitivas que vai passar na avenida Valeu?